5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e o dobro é o lado bem Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela Alô, meu cumpade Alfredo, cordino Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou uma seresta, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Alô, siga forró, play videos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela O baqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô, Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostuma é gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou A falar não vou A falar não vou A crescer com o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostuma é gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso O que se sente igual no semente Da minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostuma é gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostuma é gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Trabalar não vou Pra receber o gostoso Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades De falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me dar do paz Manda um zap Mensagem no face Igual é grande sociais Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Igual é grande sociais Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Igual é grande sociais É a Sereste do Biocistora Ao vivo O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Vai, Biel! E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Igual é grande sociais Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Igual é grande social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Igual é grande social Eita paixão Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar No primeiro gole que você tomar Quando o pio estourado começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita menino Falou pra galera do TikTok Galera do Instagram Todas as páginas que repostaram o Biel Tamo junto Aquele abraço Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Mas você tá se maquiando à toa Tu vai morrar No primeiro gole que você cantar Quando o pio estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita, seresta, vou pra tomar uma cana Bota no repete aí Eita, música da Gota Serena Pia Chonada ao vivo Pra você curtir, aumenta o som no paredão, bebê Alô, galera do TikTok Tamo junto Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Alô meu cumpade, Charles Mello Tamo junto, meu irmão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vai, Biel Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Biel estourado Em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Eu quis chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que você não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então veja a erro Que a culpa é nossa É a cereja do maguinho ao vivo E pensar se antes de ter feito Eu quis chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que você não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então veja a erro Que a culpa é nossa Agora é pra lascar Biel Estourado cantando César Potiguar Ao vivo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xingam quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Você se esqueceu Você se esqueceu Você se esqueceu Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quando Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu compadre Xande Avião É meu fã Xande Avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu vou te abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não tem novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida mulher Decida Se vai embora agora Fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Já teve gente que se acabou em cachaça agora Eita Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são Seus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo ablido Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver grau Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando Que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Ninguém importa Ninguém importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Essa aqui é a hora Que o filho chora e a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera de Zegipe Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Ela diz que me ama Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas E eu gosto das duas E eu gosto das duas Esse teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Para ir com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Nossa veiga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Precisamos viver em paz Esse teu ciúme é demais Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente Um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos Precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos 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 Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Música Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê as promessas que tu fez? Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você é meu tudo, é a razão do meu viver Você é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê as promessas que tu fez? Cadê as promessas que tu fez? Cadê as promessas que tu fez? Se você não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho Te passou pra trás Você vem pra mim meu bem Implorando amor Que situação Que você ficou Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Se você não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho Esse teu jeitinho Te passou Te passou Pra trás Você vem pra mim Meu bem Implorando amor Que situação Que você ficou Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem Meu bem E quero te dar Ei menina Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto